São João Eudes O santo de hoje foi definido por São Pio X como autor, pai, doutor, apóstolo, promotor e propagandista da devoção litúrgica aos Sagrados Corações de Jesus e Maria. São João Eudes nasceu na Normandia, em 1601. Num tempo em que o século XVII estava sendo marcado pelo jansenismo, quietismo e filosofismo. Ao viver numa família religiosa, João estranhou quando, externando o seu desejo de consagrar-se a Deus, encontrou barreiras com seu pai, que não foram maiores do que o chamado do Senhor. Por isto, com 24 anos, estava sendo ordenado sacerdote. O homem de Deus soube colher e promover os frutos do Espírito Santo para a época. Tanto assim que foi importantíssimo para a renovação e formação do clero, evangelização das massas rurais e difusão da espiritualidade centrada nos Corações de Jesus e de Maria. A qual venceu, com o amor afetivo de Deus, as friezas e tentações da época. São João Eudes, com as suas inúmeras missões e escritos, influenciou fortemente todo o seu país e o mundo cristão. Depois de fundar a congregação de Jesus e Maria, os Euditas, ao lado do ramo feminino chamado Refúgio de Nossa Senhora da Caridade, São João Eudes entrou no céu em 1680 e foi canonizado em 1925. São João Eudes, rogai por nós! Dessa forma, saberemos o que você está achando do nosso conteúdo. Que Deus abençoe você! Até mais!